café com libras minutos de sabedoria minha maior motivação eu encontro aonde? lá? acuar? em cima? embaixo? não eu encontro dentro de mim se eu quero eu preciso lutar eu sei que eu vou conseguir eu sou capaz você é forte empoderado supera-se a vitória é sua lute bom dia muito bom dia até a próxima e aí e aí e aí e aí